E morreu na madrugada de sábado, de ontem, a deputada federal, na verdade morreu na madrugada de domingo, de ontem pra hoje, a deputada federal Amália Barros, do PL de Mato Grosso. Ela estava internada num hospital Vila Novistar, em São Paulo, desde o dia 1º de maio, quando foi hospitalizada pra fazer uma cirurgia pra retirada de um nódulo no pâncreas. A Amália Barros estava no primeiro mandato como deputada e também atuava como vice-presidente do PL Mulher.